Em empreendedorismo, em pessoas que estão buscando aí oportunidades, situações, criando coisas pra poder passar por esse período difícil que a gente tá vivendo, a TV Tambaú criou o Tambaú Tamo Junto, que é uma campanha que já começou, nós já recebemos os primeiros vídeos de microempresários, microempreendedores, pequenas pessoas que estão assim, ó, lutando. E aí a Marina gravou o recado do negócio dela pra gente, olha só. Olá, meu nome é Marina, eu moro em Água Fria, eu trabalho com lacinhos e máscaras também. Meu Instagram é arroba marina brito atelier, laços da Lia, meu telefone é 988-68-9554. Quem quiser já pode também tá fazendo as encomendas de Páscoa. Obrigada, Tamar. Beijo, Marina, eu adorei. Você viu que ela fez lacinho com o tema de Páscoa? O Instagram da Marina, arroba marina brito atelier, marina brito atelier, tá? Se você também quer aparecer aqui, manda pra gente. Deixa eu dar a luz, Marina, 988-68-9554, tá? Se você quiser fazer encomenda, olha aqui, ó, pra Marina. Quer que seu negócio também apareça aqui na TV, aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo ali no cantinho da tela, tá? E aí você já vai ser direcionado pro WhatsApp da campanha. Ah, Fernandinha, não sei fazer essas coisas não. Anote o número, 988-32-3466, tá aparecendo agora na telinha. Não esqueça, faça como a Marina. Como é que a Marina fez? O vídeo deitado, ou seja, o celular na horizontal e o vídeo deve ter até 30 segundos. Ó, a Marina disse com o que ela trabalhava. Deu o Instagram dela, deu o telefone dela, ou seja, informações que não podem faltar. Nome, dizer o que você vende, como é que o pessoal te encontra. Se é telefone, se é WhatsApp, né? É, se é rede social, venda o seu peixe, tá certo? A gente vai divulgar aqui a nossa programação de forma gratuita, tá? De graça, de verdade. Essa é uma forma da gente unir forças e ajudar você, microempreendedor, a superar toda essa fase que é tão difícil, essa fase que a gente tá vivendo. Então, essa é a iniciativa da TV Tambaú, dizendo pra você, tamo junto. Apoiando o comércio local. Apoiando o comércio local.